A Heart de Amar, Livro 1, de Ovidio, Audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Prefácio De todos os poetas, Ovidio foi quem desvendou os mais belos segredos da natureza. Ele ensinou aos homens soltar o suspiro adequado e as mulheres recebê-lo, aos homens, saber o momento propício aos amantes, e as mulheres, oferecê-lo. Como era um homem mundano que sabia amar o melhor e que amava a todos, ele humanizou tanto a virtude que o pudor se harmonizou com a galanteria. Montesquieu A Heart de Amar é um surpreendente título que seduz por sua simplicidade e inquieta por sua ingenuidade. Pode-se perguntar se é necessário, útil ou conveniente ensinar esta arte, que parece evidente, fazendo parte dessas coisas tão compartilhadas e tão comuns a todos sem que seja preciso ensiná-las. Mas, Ovidio não ensina o sentimento, mas a habilidade, não o amor, mas a sedução. Reconcilie os dois sexos e dá à mulher sua participação e sua iniciativa neste jogo sério e leviano do qual séculos de civilização a excluíram. Ovidio é um escritor da felicidade, uma espécie de utopista feliz. Quando falamos numa arte de amar, entramos, aparentemente, no domínio das perversões. Substituímos o artificial pelo natural, o engano pela verdade. Introduzimos regras num lugar onde não deveriam haver. Jogamos o que, evidentemente, não é um jogo. Mas não há proibições em Ovidio, tampouco monstros. O autor de uma arte do amor subentende que o ato de amor tem por fim o prazer, não mais unicamente a procriação, e, ao mesmo tempo, eilo de uma vez por todas à mercê de leis frias, libertino, o imperador Augusto que não se enganava, tomou como pretexto a arte de amar para mandar ao exílio Ovidio, o poeta, mesmo sendo política, neste caso, a verdadeira razão desta pena. O poema de Ovidio imagina que os homens e as mulheres, desta Roma pacificada do tempo de Augusto, são livres, livres de corpo e de sentimentos. Ele inventa, uma arte sutil, feita de nuances e de uma incontestável disponibilidade, que não tem outra finalidade senão a satisfação e o bem-estar do corpo. A sociedade imperial está pouco disposta a receber, tão diretamente, esta mensagem. O que aconteceria se os sentidos fossem autorizados a falar mais alto que a razão e mais alto que a razão de Estado? Um poder forte necessita de uma moral rigorosa. O potentado prega a liberdade, mas limita o seu exercício. Ovidio é um homem raro, mas com dificuldades, muito afinado com sua época. Ele nasce com a paz romana, empreende, sem muito entusiasmo e sem a menor convicção, a carreira que levava as honras e que se apoiava inteiramente no exercício e na prática da palavra, mas para nos primeiros graus, consciente de fazer versos sem querer, quando faz um discurso em prosa. Poeta, ele não inova. Ao contrário, ele está feliz, parece, de herdar e de perpetuar. Rabisque suas obras. Sobre obras premiadas e reconhecidas e as continua. É um homem gentil cuja natureza evita tumultos. Achamos até que esse libertino modelo só ama uma mulher, a sua. Ele só fala de uma coisa, o amor. É certo que Ovidio, rapaz, convenientemente sustentado pela sua família, foi fazer as loucuras da mocidade, durante alguns anos, na Grécia, como era costume na época, e, em vez de permanecer em algum lugar de prazer e de consumo na cidade, foi visitar as ilhas e conhecer as lendas que eram contadas lá. Esta experiência lhe propícia inúmeros episódios de sua grande obra da maturidade. O Ovidio era homem de sentimento. Porque, enfim, a arte-mãe que ele descreve no primeiro livro de A Arte de Amar, aquela da sedução da mulher pelo homem, deixa aparecer, sob o discurso dos sentidos alertas, o poema mais secreto do coração a procura. E a genialidade, sem nenhuma dúvida, do poeta latino é não ferir nenhum nem outro. Suas ideias atravessarão os tempos e irão atingir em cheio a Idade Média e o Renascimento. A fama do poema, sua repercussão nos corações e mentes, a adoração popular fazem com que Ovidio seja banido pela reforma e pela contrarreforma. Só o humanismo renascentista não o ignorou, dando na verdade passagem a metamorfoses nas estrofes de A Arte de Amar. Era a intenção de montar Igne, nos ensaios, ao escrever. A primeira alegria que encontrei nos livros me foi dada pelo prazer das fábulas de metamorfoses de Ovidio. Mais tarde, os românticos irão preferir, por conseguinte, o proscrito de Ponto Euchino, sua tristeza e o langor presumido que assenta admiravelmente nas cenas do gênero. Essas diversas reaparições de Ovidio, um modo mais ou menos travestido de Ovidio, que veio se inscrever tanto na paródia escrita como na moldura do museu, tratam quase sempre da paixão amorosa, se bem que o poema de A Arte de Amar, apesar de ser considerado como menor em relação a metamorfoses, é todavia a chave do edifício. Outro fato deve chamar a atenção. Ovidio louva resoluta e unicamente a mulher. Esta forma de ortodoxia não é única na literatura latina, mas é rara num autor que tem como propósito somente o amor, iniciando na carreira literária com Elégias, um romance de libertinagem em verso, cartas em verso atribuídas a personagens célebres, e terminando com os gritos destristes, no meio dos quais, em filigrana, o amor, ainda o amor, aparece. Sua tragédia foi perdida, mas ao menos é bom lembrar que ela tinha Medeia como tema, e que só esse título nos remete ao nosso objetivo, de fato seria falso descobrir no Amável Ovidio um escritor apenas amável. A Arte de Amar se divide em três livros. O primeiro tem como tema a sedução, sendo a mulher um animal de caça consentida de antemão, e o homem, um caçador facilmente enganado, é extraordinário ver o autor conferir a mulher, concebida como objeto, uma sensualidade verídica, verdadeira, pelo menos igual a do homem. Esse direito ao prazer vai, durante séculos, ser esquecido. O segundo livro trata do amante, e procura ensiná-lo não somente a maneira de conquistar sua amante, mas principalmente como mantê-la, e eis aí, como dizer o essencial, a forma de transformar o furor físico em ternura continua e segura. Não é a qualquer arte do prazer que Ovidio dirige sua atenção, mas a uma prática da constância e do respeito. No terceiro livro, ele é mais surpreendente ainda. Falando da mulher, ele se dirige à mulher, fez dela uma pessoa. Noa, a de Moesta, a destaca. Subitamente ela tem direito à palavra e às brasas do sexo. Claro, é esse terceiro livro que os avatares e as duplicidades da história vão desconhecer e renegar. Evidentemente, esta arte do amor preocupa-se com a permanência do amor, despreza os fulgores do instante em proveito das satisfações e alegrias da duração. Nessa medida, é um livro de sabedoria. Mas por se dirigir a um indivíduo mais profano, e que carrega com ele as partes corporais inferiores, por não parar de se referir aos deuses, sempre se prendendo ao terrestre e ao cotidiano, e, ao mesmo tempo, uma obra cuja vocação principal é profana, e humana. Mais tarde, no reinado católico, a Igreja vai proscrever o poeta no mesmo instante em que o povo, entretido pela seriedade grotesca da festa dos loucos, o recupera. Isto foi dar-lhe a sua verdadeira importância. Ao mesmo tempo, como se surpreender que ele encontre, atualmente, tantos leitores entusiastas? Poeta do corpo, eis o que ele é. Quem sabe não fosse isto que descontentasse tanto Augusto? Não sabemos o que aconteceu, é verdade, e o método de Augusto, que consiste em fingir reger os costumes para melhor reduzir o espaço da palavra se revelou, com o tempo, exemplar, eficaz e muito útil. Ele é aplicável atualmente. Não vemos a qual facção perigosa poderia pertencer Ovidio, nem qual doutrina perniciosa teria podido favorecer o poeta de Fastos, esse calendário respeitoso, mas é pedir muito querer perguntar ao homem que reina sobre o Estado as razões de seu capricho. É provável que Ovidio tenha sido perseguido por ter pregado uma tolerância que não era praticada e que incomodava o absolutismo. Qualquer que seja o motivo, as lições do mestre Ovidio a seu aluno de A Arte de Amar são baseadas na existência da mulher como pessoa humana, mesmo que se trate, durante o primeiro canto, de considerá-la como objeto de conquista, praça forte a invadir, presa fácil. Nesta disputa dos sexos, nem todos os golpes são permitidos. Ovidio ensina a aproximação civilizada, se não respeitosa. É preciso fingir e enganar, mas dentro de certos limites que mostram, para além da arte do amor, uma arte de viver em sociedade. O universo de Ovidio é totalmente desprovido da noção de pecado. Nada, aqui, encarna mais o mal do que o dano causado ao outro, do que o constrangimento. O jogo do amor é cheio de ciladas, de armadilhas, de enganos, mas é um jogo cujo prêmio, no final, é o prazer. Depois, passado o prazer, a serenidade do coração. Quando ele diz, em A Arte de Amar, que o poeta é habitado por um deus, e que faz comércios com o céu, entenda que este céu é terrestre, e saiba que este deus é sensível. O deus habita a árvore das dríades, e a árvore sustenta o céu com os braços estendidos. Da mesma forma, e é aí que se mede o gênio de Ovidio, a mulher é a flecha e o poema é o alvo. A Arte de Amar Livro I Preâmbulo Se houver algum homem comum a quem a arte do amor seja desconhecida, que ele leia este poema aqui, conhecendo-a através de sua leitura, ame. É a arte com que a vela e o rimo são manejados que permite as naus navegarem rapidamente, a arte que permite as carruagens correrem ligeiras. A arte deve governar o amor. Altomedonte superava-se ao manejar, uma carruagem e as rédeas flexíveis. Tifes era o piloto da porta imoniana. A mim, Vênus deu-me ser mestre do amor jovem. Tifes e Altomedonte me nomearam. Ele é selvagem, na verdade, muitas vezes rebelde aos meus ensinamentos, mas é uma criança, idade maleável e que se deixa guiar. O filho, de Peli e região autônoma educou-se aos sons da citara de Aquiles criança, e, graças a esta arte calma, domesticou sua alma selvagem. Ele, que aterrorizou tantas vezes seus companheiros, tantas vezes seus inimigos, pareceu tremer diante desse velho carregado em anos. Suas mãos, das quais Heitor devia sentir o peso, quando seu mestre ordenava, ele as apresentava à vara. Quirão foi preceptor do filho pequeno de Arque. Eu sou o do amor. Os dois são temidos, tendo nascido ambos de uma deusa. Mas o touro terminou por emprestar à sua nuca o peso da carroça, e o cavalo rói os freios com os dentes, cheio de ardor. Do mesmo modo, o amor me obedece, ainda que atravesse meu coração com as suas flechas e que agite e branda suas tochas. Mais violentamente o amor me transpasse, mais violentamente ele me abrase, melhor saberei me vingar das feridas que ele me fez. Não irei falsamente afirmar que você, Febo, me inspirou este tratado. Também não foram os cantos nem os voos do pássaro que me ensinaram. Não vi Clio e as irmãs de Clio enquanto guardava os rebanhos em seus vales, Áscora. É a experiência que me dita esta obra. Escutem um poeta ensinado pela prática. A verdade, eis o que cantarei. Ajude minha aspiração, mãe do amor. Longe daqui, estreitas faixas, insígnia do pudor, e você, túnica, que cobra metade dos pés. O que cantaremos é o amor que não infringe a lei, são as ligações permitidas. Meu poema não mostrará nada de repreensível. Plano Antes de mais nada, preocupe-se em achar o objeto de seu amor, soldado que, sem experiência, pela primeira vez enfrenta combates. Em seguida, consagre seus esforços para internecer a jovem que lhe agrada, e, em terceiro lugar, para fazer durar seu amor. Eis nossos limites. Eis o caminho por onde nossa carruagem deixará seu traço. Eis a baliza que deverá assegurar a roda lançada a toda velocidade. Onde procurar? Em Roma mesmo. Vá onde quiser, enquanto ainda livre, com a brida solta no pescoço, escolha aquela a quem você possa dizer. Só você me agrada. Ela não virá a pé. Você, descendo do céu entre a delicada brisa, você deve procurar a mulher que encantará seus olhos. Ele sabe, o caçador, onde estender a rede ao cervo. Ele conhece bem os vales onde martelam os grunhidos do javali. O passarinheiro conhece o arvoredo. Aquele que segura o anzol suspenso conhece as águas onde nadam muitos peixes. Você também, que procura um objeto que prenda seu amor muito tempo, aprenda primeiro onde encontrar muitas jovens. Suas procuras não o obrigarão a levantar vela, e, para encontrá-la, você não terá que percorrer uma longa estrada. Andrômeda, Perseu foi procurá-la. Entre os negros indianos, e um frígio raptou uma grega. Tantas e tão belas moças serão encontradas em Roma que podemos dizer. Nossa cidade possui todos os tipos de beleza que o universo pode produzir. Tanto gárgara é fértil em trigo, tanto metina é fértil em uvas, tanto a onda esconde os peixes, a folhagem os pássaros, o céu as estrelas, quanto a mulheres em Roma, onde você habita. A mãe dos amores fixou sua morada na cidade de seu querido Enéas. Se você se seduz com os encantos tenros e ainda não bem aperfeiçoados, aos seus olhos se oferecerá, intacta, uma jovem. Prefere uma beleza desabrochada. Mil, no desabrochar de sua beleza, lhe agradarão, e, apesar de querer, você não saberá onde fixar seus desejos. Se, por acaso, você prefere uma idade já madura e mais experiente, o grupo, creme, será ainda mais compacto. Passeios e edifícios públicos. Você só precisa andar lentamente os cem passos, seja a sombra do pórtico de Pompeia, quando o sol vem tocar as costas do leão de Hércules, seja no lugar onde a mãe juntou seus presentes aos de seu filho, obra magnífica com seus mármores estrangeiros. Não evite também o pórtico que tem o nome de Lívio, ornado com velhas pinturas, onde ele foi consagrado, nem aquele onde vemos as meninas de Belo que ousaram tramar a morte de seus infelizes primos, e seu cruel pai em pé, uma espada na mão. Não esqueça ainda Adonis, pranteado por Vênus, e as cerimônias religiosas, celebradas no sétimo dia da semana pelos judeus da Síria. Também não fuja do Templo da Bezerra, deusa egípcia, vestida de linho. Ela faz muitas mulheres serem o que ela própria foi para Júpiter. No fórum. Os próprios fóruns, quem poderia acreditar? São propícios ao amor, e, sendo tão brilhantes, muitas vezes uma chama nasce ali. Aos pés do Templo de Mármore consagrado a Vênus, a ninfapia toca o ar de águas que jorram. Neste lugar, muitas vezes um jurisconsulto se torna escravo do amor, e aquele que pediu aos outros para tomar precauções não as toma para si mesmo. Muitas vezes, neste lugar, um bom ador não consegue encontrar palavras. Novos interesses vêm ocupá-lo e é a sua própria causa que o faz pleitear. De seu templo, bem perto, Vênus ri dele. Instantes atrás ele era mestre, agora ele deseja ser não mais do que dócil discípulo. No teatro. Mas é principalmente nos teatros e em suas arcoibancadas em semicírculo que você irá a caça. Esses lugares se lhe oferecerão mais do que você pode desejar. Você encontrará quem amar, no que bolir, como fazer uma conquista passageira, com quem tecer uma ligação durável. Assim como vemos, em grande número, as formigas ir e vir numa longa fila, arrastando com suas mandígulas o grão que é seu alimento habitual, ou como as abelhas, quando encontram as regiões arborizadas que elas gostam e as pastagens odoríferas. Elas colhem o mel das flores e o tomilho, assim também as mulheres, que, com seus enfeites mais elegantes, se apertam nos jogos onde vai a multidão. Fazem muitas vezes, por serem tão numerosas, hesitar em minha escolha. É para ver que elas vêm, mas elas vêm também para serem vistas. O lugar é perigoso para o casto-pudor. Foi você, Rômulo, quem primeiro jogou a emoção nos olhos, quando o rapto das sabinas fez a felicidade de seus homens, privados de mulheres. Então, um véu não cobriu o teatro de mármore, e a cena não era regada pela essência vermelha do açafrão. Nesse momento, as ramagens colhidas no bosque do Palatino e dispostas com simplicidade faziam um fundo de cena onde a arte não interferia. Sobre os degraus do gramado sentaram-se os espectadores, que, com uma folhagem qualquer, protegiam sua cabeleira e suta. Cada um olha para trás, localiza com os olhos a mulher que ele deseja e roda silenciosamente mil pensamentos em seu coração. Enquanto ao ritmo rústico de um tocador da flauta toscana, um salte em banco dá três pancadas com o pé no chão batido, em meio aos aplausos, os aplausos eram então espontâneos, o rei dá a seu povo o sinal esperado para capturar a presa. No mesmo instante, eles se precipitam com gritos que traem seu desejo e colocam suas mãos ávidas sobre as virgens. Como, vemos frente às águias fugirem às pombas, e, pelo aspecto dos lobos, fugir a ovelhinha, também as moças, bando muito medroso, mostraram seu temor perante esses homens que se precipitaram contra todas as leis. Nenhuma, conservou suas cores, pois todas temiam, ainda que o medo não se mostrasse da mesma maneira. Umas arrancam os cabelos, outras continuam sentadas sem sentidos, algumas ficam mudas pela dor, outras chamam em vão sua mãe. Uma se queixa, aquela está louca, esta aqui fica parada no lugar, aquela lá começa a correr. Arrastamos a força a essas mulheres, presa destinada ao leito nupcial, e muitas se embelezaram com seu próprio medo. Se alguma delas se mostrava muito rebelde e repelia seu companheiro, o homem a levantava, a carregava, apertada com paixão contra seu peito e lhe dizia, Por que estragar com lágrimas seus lindos olhos? O que seu pai é para sua mãe e eu serei para você. Rômulo, somente você soube dar essas oportunidades aos soldados. Dê-me as mesmas oportunidades e eu serei soldado. É certamente por fidelidade a este antigo costume que, ainda hoje, o teatro está cheio de armadilhas para as belas. No circo, não despreze também as corridas onde se rivalizam generosos cavalos. O circo, com seu numeroso público, oferece múltiplas ocasiões. Não é preciso a linguagem dos dedos para expressar seus segredos, e os sinais de cabeça não são necessários para que você tenha um indício de assentimento. Sente perto daquela, que lhe agrada, bem perto, nada o impede. Aproxime seu corpo o mais perto possível do dela. Felizmente, o tamanho dos lugares obriga as pessoas, queiram ou não, a se apertarem, e as disposições do lugar obrigam a bela a se deixar tocar. Procure então intagular uma conversa que servirá de traço de união, e que suas primeiras palavras sejam banalidades. De quem são os cavalos que vêm lá? Pergunte com atenção, e, imediatamente, o cavalo favorito dela, qualquer um, deve ser o seu. Mas quando avançar a procissão numerosa que precede os combates dos efebos, então aplauda com entusiasmo o Vênus, que tem sua sorte nas mãos. Se, como é comum, a poeira vier a cair sobre o peito da bela, que seus dedos a removam. Se não houver poeira, remova do mesmo modo a que não existe. Tudo deve servir de pretexto aos seus cuidados. O manto, muito longo, arrasta-se no chão. Segura a ponta e, com dedicação, levante-o do chão imundo. Em seguida, como recompensa do seu zelo, sem que sua bela possa se contrariar, seus olhos verão pernas que valem a pena. Olhe também todos aqueles que estiverem sentados atrás de vocês. Que os joelhos deles não venham se apoiar com força contra as delicadas costas dela. Pequenas atenções conquistam essas almas sutis. Alguns se felicitaram por ter providenciado uma almofada com um gesto gentil, no momento azado. Não se arrependeram também de ter agitado o ar com um ligeiro leque e de ter colocado um banquinho sob um delicado pé. Todas essas facilidades para um novo amor você encontrará no circo, e mesmo no fórum, entre o público impaciente, quando semeamos na areia de funesto presságio. Lá, muitas vezes, o filho de Vênus combateu sobre essa areia, e aquele que olhava as feridas do outro, foi, ele próprio, ferido. Conversamos, tocamos mãos, pedimos um programa, fazemos apostas sobre o vencedor, eis que uma ferida nos faz gemer, eis que sentimos uma flecha rápida e que representamos nós mesmos um papel nos jogos a que assistimos. Analmáquia de Augusto O triunfo Eis que César se dispõe a dominar o que resta do universo. Agora, as extremidades do Oriente serão nossas. Os partas serão castigados. Rejúbile-se, craço, em sua sepultura, e vocês, insígnias, que infelizmente tombaram nas mãos dos bárbaros. Seu Vingador chegou. Desde os seus primeiros anos ele promete um chefe, e, criança, ele comanda guerras acima das capacidades de uma criança. Almas tímidas, não tenham o trabalho de contar os aniversários dos deuses. Nos Césares, a coragem ultrapassa os anos. Seu gênio celeste se revela antes da idade, e mau suporta o dano e a lentidão do tempo. Ele era ainda pequeno, o herói de Tirinto, e suas mãos sufocaram duas serpentes, e desde o berço ele já era digno de Júpiter. E você, sempre criança, como foi grande, Baco, quando a Índia é vencida temeu sua lança. É sob os auspícios e com a alma de seu pai, criança, que você irá comandar a armada, e você vencerá sob os auspícios e com a alma dele. Semelhante começo convenha um tão grande nome, você que hoje é o príncipe da juventude deve ser um dia dos velhos. Você tem irmãos, vingue a injúria feita às suas irmãs. Você tem um pai, defenda os direitos dele. Aquele que lhe deu, as armas é o pai da pátria, que é também a sua. O inimigo, ele, sequioso de poder, sacrifica o pai. Você levará as armas sagradas, ele, as flechas do perjúrio. Veremos perante seus estandartes marchar a sagrada justiça. Inferiores pela, causa, que eles possam ser inferiores também pelas armas. Que meu herói traga, ao laço as riquezas do Oriente. Deus Marte, e você, Deus César, dele seu apoio divino, pois, de vocês dois, um é Deus e outro o será. Sim, eu tenho um. Prisságio, você vencerá. Eu prometo compor um poema em sua honra, em que minha boca encontrará para você tons eloquentes. Eu o descreverei inteiramente. Armado, e exortando sua armada com um discurso que imaginarei. Contanto que minhas palavras não sejam indignas de seu ardor. Eu descreverei os partas, voltando às costas, os romanos mostrando seu peito, e as flechas que, do alto de seu cavalo, o inimigo lança enquanto se afasta do combate. Você que fugiu para vencer, o parta, que deixa então ao vencido. O partia, infelizmente é um prisságio funesto que Marte, seu Deus favorito, tem para você. Pois nós veremos esse belo dia em que você, o mais belo dos mortais, avançará coberto de ouro, puxado por quatro cavalos brancos. Veremos passar, diante de você os generais, o pescoço coberto de correntes, para que eles não possam, como antes, procurar sua salvação na fuga. A esse espetáculo, assistiremos cheios de alegria e de confusão, moços e moças, todos com o coração dilatado nesse dia em que você triunfará. Se uma delas perguntar o nome dos reis, ou ainda quais são os lugares, montanhas, riachos que estão representados, responda sempre. Não espere as perguntas. Mesmo quando não saiba, fale como se você conhecesse a coisa a fundo. Eis o Eufrates, a fronte singida de Junco. Aquele que tem esta longa cabeleira azul escuro é o tigre. Desses que vêm, diga que são os armênios. Esta mulher é a Pérsia, de quem o primeiro rei foi neto de Denai. Eis uma cidade que existiu nos vales de Aquemenides. Este cativo ou este outro eram generais. E você achará nomes para pôr neles, exatos, se puder, ao menos ver acímeis. A mesa Encontramos também ocasiões à mesa, nas refeições. O bom vinho não é a única coisa a ser procurada ali. Lá, muitas vezes, quando Baco tinha bebido, o amor tingido de rosa abriu para ele seus braços delicados e segurou firme os cornos do Deus. E quando o vinho embebeu as asas agitadas de cupido, ele ficou lá pesadamente agarrado ao lugar que escolheu. Então ele agita com velocidade suas asas úmidas, mas as próprias gotas que o amor respinga fazem mal. Ó, vinho prepara os corações e os torna aptos a usar dores amorosos. As preocupações fogem e se afogam nas múltiplas libações. Em seguida, nasce ó, o riso, então o pobre ciência de coragem. Depois desaparece a dor bem como nossas preocupações e as rugas de nossa fronte. Logo as almas se abrem numa franqueza bem rara em nosso tempo. É que o Deus expulsa os artifícios. Lá, muitas vezes o coração dos jovens foi cativado. Vênus após o vinho é fogo sobre o fogo. Mas não dê muito crédito a enganosa claridade do lampião. Para julgar a beleza, a noite e o vinho são ruins. Foi de dia ao ar livre que Paris olhou para Deusas e disse a Vênus. Você é superior às suas duas rivais, Vênus. A noite, dissimula as manchas e é indulgente com todas as imperfeições. Nestas horas qualquer mulher parece bela. Tenha o dia como conselheiro para julgar as pedras preciosas ou a lã tingida de púrpura. Tenha o como conselheiro para julgar os traços do rosto e as linhas do corpo. Fora de Roma. Será preciso enumerar as reuniões de mulheres, próprias para caças belas. Eu preferiria contar o número de grãos de areia. É preciso falar de baías, e da costa que banha baías, e das fontes onde uma rágua açufrosa quente lança vapores. Deixando-as, muitos, com o coração atravessado por uma ferida, gritaram. Não, estas águas não são tão salubres quanto dizem. Vejam, perto de Roma, o templo de Diana no bosque, e o poder que uma mão criminosa adquire pelo gládio. Porque ela é virgem, porque ela detesta o caráter de cupido, a deusa causou muitas feridas entre seus fiéis, e causará ainda outras. Meios de agradar. Onde escolher o objeto de seu amor, onde estender suas redes. Eis aqui as indicações que até agora foram dadas por talha, puxadas sobre rodas desiguais. Agora são os meios de cativar aquela que lhe agradou que eu gostaria de indicar-lhe. É o ponto mais importante de meu tratado. Todos em qualquer lugar, prestem-me docilmente sua atenção, e que minhas promessas encontrem um auditório atento. Confiança em si. Antes de tudo, que o seu espírito esteja persuadido de que todas as mulheres podem ser presas. Você as prenderá. Estenda apenas as redes. Os pássaros se calarão na primavera, no verão as cigarras, O cão do menal e fugirá diante da alegre, antes que a mulher resista perante as solicitações carinhosas de um homem. Ela mesma, que você poderá acreditar não querer, quererá. O amor. O culpado é agradável ao homem. E também à mulher. Mas o homem dissimula mal, a mulher esconde melhor seus desejos. Se o sexo forte julgar melhor não fazer avanços, a mulher, vencida, tomará para si o papel de fazê-los. Nos suaves prados, é a fêmea que chama o touro com seus mugidos. É sempre a fêmea que, com seus relinchos, chama o garanhão de cascos duros. Mais reservada e menos. Furiosa e, entre nós homens, a paixão, a chama do homem respeita as lês. Falarei de Bíblis, que ardeu de amor culpado por seu irmão, que, correspondendo, puniu-se corajosamente por seu crime. Me ramou seu pai, mas com uma afeição que não era filial. Agora está oculta, coberta por uma casca. Suas lágrimas, vertidas por uma árvore odorífera, espalham o perfume que deu seu nome à essência. Aconteceu que, no fundo dos vales, sombreados do ida coberto de florestas, vivia um touro branco, orgulho da manada. Sua fronte era marcada, com um pequeno ponto negro entre os chifres. Ele só tinha esta mancha. Todo o resto do corpo tinha a brancura do leite. As novilhas de Gnosso e da Sidônia cobiçavam senti-lo sobre suas costas. Pazifai ardia para ser sua amante. Ciumenta, ela odiava as belas novilhas. O fato que o canto é verídico. Não, por mais mentirosa que seja, a terra com sensidades, Creta não pode negá-lo. Pazifai, digamos, com mão inábil, cortava a ela mesma as folhagens novas e as ervas bem tenras para o touro. Ela acompanha o rebanho, e, para acompanhá-lo, ela não pensa mais em seu marido. Acima de Minos, um touro a conquistou. Por, que, Pazifai, vestir essas roupas magníficas? Aquele a quem você ama é insensível à sua riqueza. Porque este espelho, quando você vai encontrar o rebanho nas montanhas? Por que tantas vezes arrumar seus cabelos? Que, loucura! Creia em seu espelho, mesmo quando ele lhe diz que você não é uma novilha. Como você queria ver crescer cornos em sua fronte? Se você ama, Minos, não procure nenhum amante, ou, se você quer enganar seu esposo, engane-o com um homem. Através dos bosques e das pastagens, a rainha, abandonando seu leito, vai, semelhante a bacante impélida pelo deusa ônio. Ah! Quantas vezes ela atirou sobre uma vaca olhares ciumentos e disse, Por que só aí agrada aquele que possui meu coração? Olhe como ela pula diante dele sobre a erva penra. E a tola crê sem dúvida que isto lhe pertence. Disse, na mesma hora, ordenou que ela fosse retirada de imensa manada, e que a inocente fosse arrastada sob a canga curva. Então a fez tombar diante dos altares num sacrifício impiedoso, e, cheia de alegria, segurou nas mãos as entranhas de sua rival. Todas, as vezes em que ela se congraçou com a divindade, imolando suas rivais, ela disse, segurando suas entranhas, vá agora agradar meu bem amado, e pediu com insistência para ser transformada ou em Europa, ou em Iu. Numa porque era no vilão, noutra porque em todo a levou sobre as costas. Entretanto, o chefe, do rebanho, enganado pela imagem de uma vaca de madeira, a engravidou, e o fruto que ela deu à luz o minotauro revelou o pai. Se a cretense não estivesse impossibilitada de amar-te estes, pois é difícil para uma mulher arder sempre pelo mesmo homem. Não teríamos visto Febo se deter no meio do seu caminho, retornar sua carruagem e reconduzir seus cavalos na direção de Aurora. A filha de Niso, por ter cortado furtivamente os cabelos brilhantes de seu pai II, traz em torno da virilha e do flanco a um cinto de cães devoradores. Após ter escapado de Marte na Terra, de Netono sobre as ondas, o filho de Atreo foi a funesta vítima de sua mulher. Quem não verteu lágrimas sobre a chama que consumiu a Ifreia III sobre a mãe, que, soluçando, massacrou seus filhos? O filho de Amintor, Fênix, chorou a perda de seus olhos. Corséis de Epólito, vocês o esquartejaram com seu pânico. Por que, Fineu, furar os olhos de seus filhos inocentes? Esse suplício, recairá sobre sua cabeça. Eis aí, nas mulheres, todos os transportes inspirados pela paixão. Ela é mais ardente do que a nossa e mais louca. Portanto, vá, não hesite em esperar triunfar com todas as mulheres. Em mil, haverá apenas uma que resistirá. Que, elas cedam ou que elas resistam, elas gostam sempre que lhes façamos a corte. Mesmo se você for repelido, a derrota não é perigosa para você. Mas por que, você seria repelido, quando sempre encontramos prazer numa voluta nova, e somos mais seduzidos pelo que não temos do que pelo que temos? A colheita é, sempre mais rica no campo do outro, e o gado do vizinho tem úberes mais entumecidos. Cumplicidade da Criada Mas primeiro trave conhecimento com a criada da mulher que você quer seduzir. Você deve se dedicar a isto. É ela que lhe facilitará os primeiros passos. Asegure-se da participação que ela tem nas confidências de sua patroa, e de sua cumplicidade segura e discreta para seus amores. Afim de ganhá-la, use as promessas, empregue as rezas. O que você pedir será possível obter, se ela quiser. Ela escolherá o momento favorável, os médicos também observam o momento, em que a alma de sua patroa estiver bem disposta e pronta para ser seduzida. Esta alma se prestará à sedução quando desabrochar de alegria, como a colheita num campo fértil. Quando o coração está feliz, quando não está fechado pela dor, ele se abre sozinho. Então, a carinhosa Vênus desliza nele a abmente. Enquanto esteve de luto, Troia se defendeu com armas na mão. Num dia de alegria, ela introduziu em seus muros o cavalo com os flancos cheios de guerreiros. Você deve também atacar a Bela, logo que a afronta de ter uma rival provocar o ressentimento nela. Então você fará com que ela se vingue. Pela. Manhã, penteando seus cabelos, a criada excita ou empresta a Vela o auxílio do remo. Ela deve murmurar baixinho, suspirando docemente. Não, eu não acho que você possa pagar na mesma moeda. Então ela falará de você, acrescentando palavras que a convencerão, e jurará que, louco de amor, você está morrendo. Mas se apresse, antes que a vela penda ao longo do mastro e que a brisa cesse. A cólera é como o gelo frágil. Desaparece, se demoramos. Você me pergunta se é conveniente seduzir também a criada. É uma prática bem audaciosa. Esta, por ter-lhe feito favores, é mais zelosa, aquela é menos ativa. Uma entrega-lhe como amante a sua patroa, a outra a si própria. Imprevisto é o sucesso. Mesmo se ele premiar sua audácia, na minha opinião você deve abster-se. Não é através de precipícios e de obstáculos difíceis que traçarei o caminho. Tendo-me como guia, nenhum homem se extraverá. Sinô. Entanto a criada, quando der ou receber um bilhete, lhe agradar com sua beleza mais do que com seu zelo, empenhe-se primeiro em possuir a patroa, pois a criada vem depois. Mas não é por ela que deve começar seu tributo a Vênus. I. Conselho apenas, se você tem alguma fé no meu tratado e se minhas palavras não serão levadas para o mar por um vento impetuoso. Não tente a aventura, ou o leve até o fim. Nada de delatores, já que a criada está pela metade no crime. O pássaro não pode mais voar com asas cobertas de visco. Das amplas redes, o javali sai dificilmente. Uma vez ferido pelo anzol que ele acaba de engolir, o peixe não saberá se soltar. Segure bem aquela que você atacou, e não a abandone antes de sair vencedor. Mas esconda-se bem. Se você esconder bem seus entendimentos com a criada, será sempre informado daquilo que sua amiga fizer. As circunstâncias favoráveis. Acreditar que somente aqueles que se dedicam aos penosos trabalhos da lavoura ou os marinheiros devam consultar o tempo, é enganar-se. Assim como, não se deve entregar seres aos campos enganosos, nem lançar com qualquer tempo o barco concavo nas águas verdes, também nem sempre é seguro abordar uma suave beleza. De acordo com a ocasião escolhida, nos sairemos mais ou menos bem. Se verificar pelo aniversário de nascimento, ou ainda nas calendas, que Vênus quer ser sucessora de Marte, quando o circo ainda não está enfeitado com as estátuas, como antigamente, mas expõe as riquezas dos reis, a de qualquer empreendimento. Logo se aproxima o inverno triste, logo se aproximam as pleiades, logo o tenro cabrito vai mergulhar nas águas do oceano. Então, será um momento propício para o repouso. Então, se ousamos enfrentar o mar, é com esforço que salvamos do naufrágio os restos do barco. Você deve começar sua corte no dia em que a Lia, que tantos prantos fez derramar, foi tingido com sangue latino, ou ainda com a chegada do sétimo dia, pouco adequado para tratar de negócios, festejado pelo sírio da Palestina. Guarde bem o dia do aniversário de sua amiga, e que o dia em que for necessário, dar um presente seja nefasto para você. Você fará bem em se defender, ela lhe arrancará qualquer coisa. A mulher possui a arte de se apropriar do dinheiro de um amante apaixonado. 1 Mascate com modos desembarassados A mulher possuirá na casa da sua amiga, sempre disposta a comprar. Desembrulhará suas mercadorias na sua frente, pois você estará sentado lá. Ela lhe pedirá para dar uma olhada, dando-lhe a oportunidade de mostrar seu gosto. Em seguida, ela lhe dará beijos e pedirá que você faça algumas compras. Jurará que elas serão suficientes para muitos anos. Agora ela precisa. Agora é uma oportunidade. Em vão você alegará que não traz dinheiro consigo. Ela pedirá para você assinar um título, e você se arrependerá de saber escrever. O que acontecerá se, para pedir presentes, ela preparar doces como se fosse o aniversário dela, e festejar este aniversário quantas vezes ela quiser? Oh, que acontecerá quando, arrebatada pelo mais violento desgosto, ela verter lágrimas por uma suposta perda, fingindo que uma pedra preciosa caiu de sua orelha? As mulheres pedem sempre para lhes darmos coisas que elas devolverão mais tarde. O que você lhes deu, elas não vão querer devolver. Igual perda para você sem que saibamos o quanto lhe agradou perder. Certamente não, se eu, quisesse enumerar todos os abomináveis artifícios das cortesias, dez bocas e o mesmo número de línguas, não seriam suficientes. As cartas e as palavras, que as serão derramadas sobre as tabuinhas polidas, preveja as dificuldades do negócio, que o lacre seja o primeiro confidente de suas intenções. Que ele, traga cumprimentos, palavras que respirem amor, qualquer que seja a sua classe social, acrescente as preces mais quentes. Se os restos de Heitor foram remetidos a príamo, é porque as preces do velho amoleceram aqueles. A cólera dos deuses, cede as entonações de uma voz suplicante. Prometa, prometa, isto não custa nada, em promessas todo mundo pode ser rico. A esperança, desde que haja fé, dura muito tempo. É uma deusa enganosa, porém iútil. Se você deu algum presente antecipado, pode ter dado a um falso passo, elas aproveitaram o que passou e não perderam nada. Mas o presente que você não deu, você pode sempre fingir que está pronto a dá-lo. É assim que um campo estéreo engana muitas vezes a esperança de seu dono. É assim que, para não continuar perdendo, um jogador não para de perder, e que os dados procuram sem cessar suas mãos ávidas. A questão difícil, o trabalho delicado, é obter os primeiros favores sem ter dado presentes, por ter consentido por pura benevolência com o que ela consentiu, representando o papel de amante. Ela se levanta, levante-se, enquanto ela ficar sentada, fique sentado, seguindo a vontade de sua amante, saiba perder seu tempo. A elegância. Mas não vá frisar seus cabelos a ferro, nem gastar suas pernas esfregando pedra pomes. Deixe esses cuidados aqueles que, com gritos à moda frija, celebram a deusa do Monte Sibeli. Uma beleza sem aparatos assenta os homens. Quando a filha de Minos foi raptada por Teseu, este não tinha arranjado sua cabeleira sobre as têmporas por meio de grampos. Hipólito foi amado por Fedra, apesar de sua aparência exterior negligente. Vimos uma deusa se agradar por um hóspede selvagem das florestas, Adonis. É pela simples elegância que os homens devem agradar, que sua pele seja bronzeada pelos exercícios no campo de Marte, que sua toga caia bem e não tenha manchas. Que seu calçado esteja corretamente amarrado, que as fivelas não estejam enferrujadas. Que seu pé não esteja perdido e nadando num sapato muito largo. Que um corte mal feito não enfeia nem arrepia sua cabeleira. Que seus cabelos, sua barba sejam cortados por mãos experientes, que suas unhas estejam bem cortadas e limpas, que nenhum pelo saia das narinas. Que um hálito desagradável não saia de uma boca mal cheirosa, e que o odor do macho, pai do rebanho, não fira as narinas. Todo o resto, abandonou as jovens lascivas, ou aos homens que, contra a natureza, procuram o amor de um homem. O calor do vinho. Mas Liber chama seu poeta. Ele também protege os amantes e favorece os amores que a ele próprio inflamam. A criança de Gnosso errava perdida por praias desconhecidas, no lugar onde a pequena ilha de Naxos é batida pelas vagas do mar. Com a roupa que ela tinha acordado, vestida com uma tônica arregaçada, os pés nus, os cabelos cor de açafrão batendo nas costas, ela gritava a crueldade de Teseu às ondas que não ouviam sua voz, e lágrimas inundavam as faces delicadas da pobre abandonada. Ela gritava e chorava ao mesmo tempo, mas um e outro lhe assentavam bem. Suas lágrimas não a deixavam feia. E a infeliz, começando a bater suas mãos no peito, dizia, O pérfido me deixou. O que vai ser de mim? Ela dizia, O que vai ser de mim? Ouvimos ressoar os címbalos em toda a orla, assim como a batida dos tambores por mãos frenéticas. Ela desmaiou de medo e sua voz se calou. Não havia sangue em seu corpo sem vida. Eis as mimalônides, os cabelos caídos sobre as costas. Eis os ligeiros sátiros, arautos do Deus. Eis Sileno, o velho bêbado. Ele tem dificuldade em se manter sobre seu oasmo, que se dobra sobre o peso, e mostra sua habilidade em segurar vigorosamente a crina. Enquanto ele segue as bacantes, as bacantes fogem dele e o perseguem ao mesmo tempo. Enquanto, mau cavaleiro, ele apressa com o bastão sua montaria de quatro patas, desliza do corcel de orelhas longas e cai sobre a cabeça dele. Os sátiros gritam, Vamos! Levante-se, Pai, levante-se! Enquanto isto Deus, em sua carruagem, coroado de vinhas, soltava as douradas rédeas aos tigres que o puxavam. A jovem perdeu de repente as cores, a lembrança de Teseu e a voz. Três vezes ela quis fugir, três vezes o pavor a reteve. Ela estremecia, como treme a espiga estéreo agitada pelo vento, como treme o bambu leve no brejo úmido. O Deus disse, Eu vim para lhe dedicar um amor fiel, pare de temer, é Baco que será seu esposo, filha de Gnosso. Como, presente eu lhe dou o céu, no céu você será um astro que contemplamos. Muitas vezes a nau indecisa se dirigirá para a coroa da cretense. Quatro ele falou e, de medo que os tigres assustassem Ariadne, salta de sua carruagem, o traço de seus pés se imprime no solo. Ele a aperta contra o peito e a leva, de fato ela não teria podido resistir. Alguma coisa é difícil para o poder de um Deus. Uns cantam, e meniu, outros gritam e vi-os, e voé. Foi assim que sobre o leito sagrado, se uniram a jovem esposa e o Deus. E como diante de você serão, servidos os presentes de Baco, se uma mulher for sua vizinha sobre o canapé, peça ao Deus da noite, no culto noturno, que não permita que o vinho lhe suba a cabeça. Então você poderá, com palavras ocultas, dizer mil coisas que sua vizinha sentirá ditas para ela, traçar ternos sinais com um pouco de vinho, para que ela leia sobre a mesa que é a dona de seu coração, e fixá-la nos olhos com o olhos que confessem sua chama. Às vezes um rosto mudo tem uma voz e um verbo eloquentes. Tente apoderar-se primeiro da taça que foi tocada pelos lábios encantadores dela, e do lado em que ela bebeu, beba também. Todas as iguarias que os dedos dela tocarem, pegue-as, e, pegando-as, toque em sua mão. Deseje agradar igualmente ao amante de sua bela. Ele lhe será mais útil tornando-se seu amigo. Se a sorte lhe conferir a realeza do festim, se dá-lhe esta realeza. Dele a coroa posta sobre sua cabeça. Mesmo se, de acordo com o lugar que ele ocupa no festim, ele for seu inferior ou igual, deixe-o sempre se servir antes de você, e não deixe de opinar como ele. É um meio seguro e frequente de enganar escondendo-se sob a aparência da amizade, mas por mais seguro e frequente que seja o meio, ele é culpável. É assim que um mandatário estende também exageradamente seu mandato e crê que deve examinar mais coisas do que comportam suas funções. Qual é a justa medida a ser conservada ao beber? Nós vamos lhe indicar que sua inteligência e seus pés continuem exercendo o ofício deles. Evite, sobretudo as discussões que o vinho anima e a grande tendência para os combates cruéis. Eurito morreu por ter bebido sem medida os vinhos que lhe ofereceram. Quanto melhores a mesa e o vinho, mais nos aprestamos a agradáveis passatempos. Se você tem voz, cante. Se seus braços são graciosos, dance. Se você tem outros meios de agradar, agrade. A embraguez, se ela for verdadeira, o enganará. Se ela for falsa, pode-lhe ser útil. Faça com que sua língua artificiosamente pronuncie, hesitando palavras balbuciadas, para que todas as suas ações ou palavras um pouco atrevidas sejam atribuídas a libações muito copiosas. Diga, saúde aquela que eu amo, saúde aquele que partilha seu leito, mas interiormente deseje morte a seu amante. Os cumprimentos. Quando os convivas deixarem a mesa, a própria multidão lhe dará o meio e a ocasião de se aproximar dela. Introduza-se na multidão, deslize para perto dela enquanto ela se vai, aperte-lhe a cintura com seus dedos e toque o pé dela com o seu. Eis o momento da conversação. Fuja daqui, rústico pudor. É a audácia que favorece a sorte e Vênus. Sua eloquência não necessita de nossos conselhos. Apenas deseje, você mesmo saberá se expressar bem. Você deve desempenhar o papel de amante e, com suas palavras, dar a impressão de estar perdido de amor. Não despreze nenhum meio de persuadiê-la. Não é difícil ser acreditado. Toda mulher se julga digna de ser amada. Quanto mais feia ela é, mais ela se acha bonita. Aliás, acontece com frequência que aquele que finge amar comece a amar realmente, muitas vezes se torna realidade aquilo que no princípio ele fingia sentir. Vocês também, belas jovens, mostrem-se indulgentes com as aparências. Pode se tornar real o amor que há pouco era brincadeira. Este é um momento de ganhar furtivamente o coração com palavras carinhosas. Assim a margem que avança se vê banhada pela água que não cessa de correr. Não hesite em elogiar o rosto, os cabelos, os dedos finos e os pés pequenos. É um prazer para os mais castos ouvir elogios a seus atrativos. Até mesmo as virgens cuidam e amam os atrativos que possuem. Se não, por que, ainda hoje, Juno e Palas enrubessem por terem perdido a causa nos bosques da frija? Quando, elogiamos sua plumagem, o pássaro de Juno a desdobra. Observemo-lo em silêncio, ele esconde suas riquezas. Os cavalos que disputam o prêmio da corrida amam os aplausos feitos às suas crinas, bem penteadas e aos seus graciosos pescoços. As promessas. Prometa sem hesitação. São as promessas que impulsionam as mulheres. Tome todos os deuses como testemunhos dos seus compromissos. Júpiter, do alto, dos céus, observa rindo os perjúris dos amantes e ordena os austros, súditos de óleo, para carregá-los e apagá-los. Para Estige, Júpiter tinha o hábito de fazer falsos juramentos a Juno. Ele mesmo ajuda atualmente aqueles que seguem seu exemplo. É útil que os deuses existam, e, como é útil, acreditamos que eles existem. Levemos o incenso e o vinho para os seus antigos lares. Eles não estão mergulhados num repouso sem preocupações e parecido com o sono. Leve uma vida pura. A divindade o vê. Devolva o depósito que lhe é confiado. Siga as leis que ditam a piedade. Fique longe do mal. Mantenha suas mãos puras de sangue. Se você for sensato, não se entregue senão às mulheres. Isto você pode fazer, impunemente. Só neste caso, o mal não é mais vergonhoso do que a boa fé. Engane aquelas que o enganam. Na maior parte dos casos é uma raça sem escrúpulos. Elas montaram as armadilhas que caíam nelas. O Egito, digamos, foi privado das chuvas que fertilizam seus campos e sofreu uma seca de nove anos. Traz o encontro a Buziris e diz que ele poderia placar Júpiter vertendo o sangue de um estrangeiro. Muito bem. Responde. Buziris, você será a primeira vítima a ser oferecida a Júpiter, e é você o estrangeiro que dará água ao Egito. Falares 5 também mandou queimar no toro os membros do cruel perilo. O infeliz inventor regou sua obra com seu sangue. Duplo exemplo de justiça. Nada mais justo do que mandar para a morte através de sua própria invenção aqueles que inventaram um meio de matar. Portanto, se for pela justiça que os perjúrios sejam punidos pelo perjúrio, que a mulher enganada se arrependa de ter dado exemplo. Lágrimas, beijos, atrevimento. As lágrimas também são úteis. Com lágrimas você amolecerá o diamante. Cuide para que sua bem amada veja, se for possível, seu rosto úmido. Na falta de lágrimas, pois elas não aparecem sempre de encomenda, mole os olhos com a mão. Que homem é experiente não combinar a beijos com palavras de amor? Mesmo que ela não os devolva, tome-os sem que ela os dê. No começo, talvez, ela resiste e o chame de insolente. Sempre resistindo, ela desejará ser vencida. Mas não vá machucá-la com beijos desajeitados em seus lábios delicados, e cuidado para que ela não possa se queixar de sua rudeza. Tomar um beijo e não tomar o resto, é merecer perder até mesmo os favores concedidos. O que você, esperaria, após um beijo, para realizar todos os seus desejos? Que pena! Você, deu prova de falta de experiência e não de moderação. Seria cometer uma, violência, você diz. Mas esta violência agrada as mulheres. Muitas vezes elas querem concordar, apesar delas. Uma mulher tomada força bruscamente por um furto amoroso se regozija. Esta insolência vale como um presente para ela. Mas a que podíamos forçar, e que se retira intacta, pode muito bem fingir alegria em seu rosto. Ela está triste. Febe foi violentada. Sua irmã foi vítima de um estupro. Uma e outra não amaram menos quem as tomou. Uma história bem conhecida, mas que merece ser contada novamente, é a da ligação de uma jovem de Sírio com o herói Amoniano. Então a deusa, que, sobre o Monte Ida, tinha sido julgada digna de vencer suas duas rivais, recompensou, pela infelicidade, aquele que prestou essa homenagem à sua beleza. De um outro continente uma nova Nora tinha vindo para Príamo, e, nos muros de Troia, havia uma esposa grega. Todos os príncipes gregos juraram obedecer ao marido ofendido, pois o ressentimento de um só homem tinha se tornado a causa de todos. Aquiles, que vergonha! Se não tivesse cedido as preces de uma mãe, dissimulava seu sexo sob a longa roupa. Que faz você neto de Eaco? Fiar lá não é função para você. É uma outra arte de palas seis que deve lhe dar a glória. O que você faz com cestos de costura? É para usar um escudo que seu braço é destinado. Por que esta lã nas mãos que devem derrubar Heitor? Jogue longe esses fusos laboriosamente envolvidos em lã. O que sua mão deve brandir é a lança do Monte Pélio. Por acaso, no mesmo leito dormia uma moça de sangue real. Foi em ela quem percebeu, desonrada, que seu companheiro era um homem. Foi a força que ela cedeu, ao menos, é preciso acreditar, mas ela não ficou aborrecida de ter cedido a força. Muitas vezes ela lhe disse, fique, quando Aquiles se apressava em partir, pois ele tinha descansado a roca para segurar suas temidas armas. Onde há violência aqui? Por que reter, dedame-a, com voz carinhosa, o artesão de sua desonra? O pudor impede a mulher de provocar certas carícias, mas lhe é agradável recebê-las quando o outro toma a iniciativa. Sim, o homem conta, muito com suas vantagens físicas, se espera que a mulher tome a dianteira. Cabe, ao homem começar, ao homem dizer as palavras que suplicam, a ela acolher as preces de amor. Quer tê-la? Peça. Explique a causa e a origem de seu amor. Era, Júpiter quem abordava as heroínas da lenda e suplicando, apesar de seu poder, nenhuma veio provocá-lo. Mas se suas preces se chocam com o distanciamento de um orgulho desdenhoso, não vá mais longe e bata em retirada. Quantos desejam o que lhes escapa e detestam o que está a seu alcance? Seja menos apressado, você não será mais repelido. E a esperança de alcançar seus fins não deve nunca aparecer nos seus pedidos. Para fazer penetrar seu amor, esconda-o sob o véu da amizade. Vi belezas ariscas serem enganadas com esta artimanha. Seu cortisão tornou-se amante. A palidez da pele Uma pele branca contrasta no marinheiro. A água do mar os raios do sol devem bronzeá-lo. Contrasta igualmente no lavrador, que, sempre ao ar livre, revolve a terra com arado de relha recurvada ou com a pesada grade. Você, também, que nas lutas disputa a coroa de palas, nos chocará se sua pele for branca. Todo amante deve ser pálido. É a tez que convenha ao amante. Eis o que lhe assenta. Muitas pessoas poderiam crer que isto nunca serviu para nada. Orião Era pálido, quando apaixonado por Sida, errava nos bosques. Pálido Daphnis, apaixonado por uma indiferente naiade. A magreza deve trair, ela também, os tormentos de sua alma, e não tenha vergonha de cobrir com uma pequena faixa sua brilhante cabeleira. O corpo emagreceu devido às vigílias, às inquietações, e à dor que causa um amor violento. Para coroar seus anseios, inspire piedade, a fim de que, vendo-o, digamos logo, ele está apaixonado. Nenhuma confiança. Devo queixar-me ou advertir que não distinguimos mais o que é permitido e o que não é. É uma palavra como amizade, uma palavra sem conteúdo como a boa fé. Infelizmente. Não se pode impunemente fazer um amigo elogios àquela que amamos. Se ele acreditar em seus elogios, em seguida lhe toma o lugar. Dirão. Mas o neto de Hector não desonrou o leito de Aquiles. Spiritou sete nada fez para que Fedra permanecesse fiel. Hermione era amada por Pilades com a mesma feição que Febo tinha por Palas VIII ou Castor e Pollux por você, filha de Tíndaro. Nove. Nutrir a mesma esperança é esperar que o tamarindo dê frutos, ou procurar mel no meio de um rio. Nada é tão bom como o que é vergonhoso. Cada um só pensa em seu prazer, e até aquele que procura fazer o outro sofrer tem seu charme. Que escândalo! Não é seu inimigo que um amante deve temer. Fuja daqueles que você considera fiéis, você estará se protegendo do perigo. Um parente, um irmão, um amigo querido, desconfie dele. Motivos para temores reais, eis o que eles se darão. É necessário adaptar esses conselhos às características femininas. Acabarei aqui, mas as mulheres não têm os mesmos sentimentos, ao contrário, você encontrará mil almas diferentes. Para conquistá-las, empregue mil meios. Assim como a mesma terra não oferece todos os produtos, essa é boa para a vinha, aquela para a oliveira. Esta aqui oferece com abundância verdes colheitas. No peito, há tantos caracteres diferentes quanto os rostos no mundo. Ó, homem hábil se acomodará a essas inumeráveis variedades de caracteres. Novo proteu, ora ele se adelgaçará em rondas fluídas, ora será um leão, uma árvore, um javali com o pelo eriçado. O peixe é preso às vezes na rede, às vezes no anzol. Mais tarde é atirado no cesto vazio que levamos conosco amarrado numa corda bem esticada. E o mesmo método não servirá para todas as idades. Uma velha corça descobrirá a armadilha de longe. Se você se mostrar sábio para uma noviça, muito atrevido para uma puritana, logo ela desconfiará e ficará em posição de defesa. É assim que, às vezes, a mulher que tem medo de se entregar a um homem honesto se deixa cair vergonhosamente nos braços de alguém que não a merece. Conclusão Resta-me uma parte de meu trabalho, a outra está esgotada. Joguemos aqui a âncora e paralisemos nosso barco. Resta-me uma parte de meu trabalho, a outra está esgotada.